Oi simers, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio 4 irmãs imortais aqui do nosso canal de Nessa Gamer. Bom gente, no episódio anterior terminamos aqui o nosso episódio, né, iniciando o comitê de boas-vindas no qual o nosso Joaquim e o nosso Sérgio apareceram aqui neste comitê, tá? E aí eu fiquei em dúvida se eu ia dar em cima de Sérgio com a nossa querida Agne porque eu não sabia se Sérgio pertencia ao nosso lenda cidade de Windenburg. E sim, gente, ele é aqui do bairro de Windenburg e ele mora aqui próximo, gente, aqui a casa dele, olha. Cadê? Ali, gente, olha onde ele reside, cadê? Aqui, né? É aqui essa casa? É aqui, essa casa aqui. É a casa que ele reside. Olha, pra vocês verem, ele tá até aqui, ó. Ele tá aqui. No caso, Sérgio e Joaquim residem ali. Eles moram super pertinho da gente. Então, eu tive a grande, extraordinária ideia da gente começarmos aí um romancinho de Agne com o nosso lêndio Joaquim, gente. Então, a primeira vítima de Agne será Joaquim. Mas, para o episódio de hoje, a nossa lenda fauna vai lá, daqui a pouquinho, né? Já, no caso, pescar a planta-vaca para a gente iniciarmos aí, né? Plantar elas, tals. Eu pretendo pescar dois vagos de planta-vaca porque aí ficaremos com duas plantinhas vacas aqui para a gente ver se a gente facilita aí na morte dos nossos sins. Tá ok? A gente vai começar fazendo isso hoje. Nosso episódio principal hoje é a gente pescar lá os baguinhos de planta-vaca e, se der tempo, a gente vai com a Agne na casa do Joaquim e do Sérgio para conquistarmos o nosso Joaquim. Mia, olha a bagunça que tá aqui, Mia. Para de conversa, vai limpar. Porque você é que limpa tudo aqui na casa. Vai lá limpar. Vai lá bem limpar. E você, Alexia? Eu vou colocar a Alexia, gente, para vir até aqui. E ela vai iniciar aqui. Iniciar não, terminar a pintura. Continuar a pintura. Vai lá, Alexia. Você vai continuar a pintura. A Agne, a Agne vai vir até a casita dela, né, gente? E vai vir praticar aqui. E o feitiço, filhinho, dá para praticar? Deixa eu ver. Deixa eu ver, não. Ela vai vir aqui para... Não, vamos vir aqui, vai. Vamos praticar mixologia, praticar preparação de bebidas. Então, cada um vai lá para poder desenvolver as suas habilidades. Isso. E depois a Mia, depois de limpar tudo, a Mia já acabou de limpar. Ela vai vir aqui e vai assistir a canal culinário. Porque assim ela também vai desenvolver aí a habilidade culinária. Então, senhorita fauna, só ficou você. Eu, eu e você. E vamos até o parque de Wurz Plim, né? Vamos lá. Vamos viajar. E vamos levá-la para pescar lá o barco de plantar vaca. Vamos ver como ela vai se sair nessa pescaria. Bora lá. Chegamos. Bom, gente, vocês me falaram em comentários que é mais fácil pescar o barco de plantar vaca à noite. Mas é duas horas aqui. Vamos ver o que vai dar, né, gente? Se ela vai conseguir pescar aqui ou não. Vamos ver. Vamos colocar ela para ir pescar, né? A caminhada dela vai ser longa até lá. Mas tomara que a gente consiga aqui já as plantinhas vaca aqui, né? Os baguinhos de plantar vaca. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Que o caminho dela é longo. Cadê? Cadê ela? Olha! A filha da mãe foi... Ela foi embora mesmo, correndo e deixou para trás. Como assim, mulher? E aí ela começou aqui a pescar. E demora um pouquinho para ela conseguir aí. Porque ela acabou de adquirir habilidade, né, gente? De pesca. Ela não tinha ainda. Eu vou vir aqui na acne. Vou colocar ela para desenvolver mixologia. A Mia vai... Cadê? A Mia não dá para desenvolver nada? Não, né? A nossa Alexia vamos pintar. Pintura. E vamos acelerar aqui, gente. Porque é três horas e vai demorar para ela pescar. Essa benção dessa planta vaca. Desse bagulho de plantar vaca. Mas ela vai conseguir. Até agora ela não conseguiu pescar foi nada. Nem plantar vaca, nem sujeira, nem nada. Ela pescou aqui. E olha como é que ela está. Está precisando de ir ao banheiro. Ah, parece que não parece nada, filha. Vai aí, pescar. Olha lá, não pescou nada. Meu Deus do céu. Vamos ver. Será que isso é verdade? Que a gente tem mais facilidade de pescar o bagulho de plantar vaca à noite? O que ela pescou ali? Vamos ver o que ela pescou. Olha aí, gente. Não é verdade, não, tá? Fauna pescou um bagulho de plantar vaca. Vamos ver se ela consegue pescar outro. Vamos ver se ela consegue pescar outro, gente. Ai, que legal. Porque ela não está aqui com sono. Ela só precisa ir ao banheiro. Mas é de menos. Ela pescou um bagulho. Quero dois. Quero que as plantinhas vacas lhes sejam juntos. Juntas. Vamos ver. Ah, atingiu nível dois, ó, em pesca. Nível dois, tá. Vamos ver. Vocês viram, né, gente? Não é bem verdade isso de que... De que... Ah, ela pescar não está conseguindo pescar, porque ela precisa usar o banheiro. Ainda bem que tem um banheiro aqui, né, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó, um banheiro pra ela usar. Vou usar o banheiro. Corre lá, vai usar. Vai usar. Deixa ela ir usar o banheiro primeiro, gente. Porque ela usando o banheiro, aí depois ela fica melhorzinha. E dá pra gente continuar aí, ver se a gente consegue o segundo bagulho de planta vaca. Vai, mulher. Cadê? Ai, meu Deus. Que mulher enrolada. Aqui, tá. Vai usar. Ok. Usou já aqui. Ah, gente, aqui as coisas tem que ser tudo na correria. Tudo no vamos logo. Vamos que vamos. Vai pescar. Volta a pescar. Ela vai voltar a pescar lá. Vamos ver aqui se ela vai conseguir aqui mais um bagulho de planta vaca, gente. Tudo tá aí do nosso favor, olha. Joaquim e Sérgio é da cidade. E conseguimos já um bagulho de planta vaca aqui. Vamos ver se conseguimos o segundo. Vou colocar ela para acelerar aqui. É. Vamos lá. Alexia vai pintar. A Mia não consegue fazer nada, né? Eu vou ligar de mixologia. Olha lá, ó. Olha lá. Alexia já atingiu o nível 3 na habilidade de pintura. A Fauna já pescou um peixinho. Vamos ver desse peixe. Ó, 29. 29 simoleones. Olha o peixe. Enquanto ela estiver aguentando aqui, vamos pescar, gente. Eu quero dois bagulhos de planta vaca. Tá, mais um peixinho. Vamos vender. Mais um peixe aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? A Agni também atingiu o nível 3 em mixologia. Aqui, gente, peraí. Fauna pescou um bago de planta vaca. Então estamos com dois bagos de planta vaca. Pronto. Muito obrigada, Fauna. Muito obrigada. Obrigado mesmo de coração. Ela tá ficando com um pouquinho de fome aqui, mas vamos para casa. Vamos viajar, gente. Vamos voltar com a Fauna até em casa e vamos plantar esses bagos de planta vaca. Bora lá. Chegamos com a nossa Fauna em casa. Olha, gente, como é bonito esse lote à noite. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, estão funcionando até focos porque conseguimos dois bagos de planta vaca. Brincadeira, gente. Aqui está tendo jogo aqui. Olha, gente. Deem uma olhada como esse lote é bonito à noite. É lindios, né? Lindios, lindios, lindios. Bom, como eu falei para vocês, eu vou colocar as plantinhas vacas aqui, tá? Vamos plantar aqui. Eu vou até já colocá-las aqui. Elas são meio abugadas. A gente coloca num lugar e, de repente, elas ficam em outro. E já vou mandar a nossa Fauna vir plantar, tá? Aqui também vai ser o cemitério, tá, gente? Fora lá as plantinhas vacas lá. Vamos ter também, vai ser também o cemitério ali. Vamos lá, a Fauna. A Fauna vai entrar pela casa da Agne. É isso que eu estou vendo? Mas por quê? Não tem necessidade, amiga? Preguiçosa. Ela é preguiçosa. Eu já vou aproveitar, vou trancar aqui. Eu vou trancar a porta, todos os menos Agnes aqui. Todos menos a Agne, tá? E a Agne está lá dormindo. Vamos, Fauna. Vamos plantar a plantinha vaca. Conseguimos dois bagunos. Vamos lá. E, gente, mil desculpas esses barulhos de fogos. É porque está tendo jogo. E vocês sabem como que é, né? Nem sempre a gente consegue gravar. Quando não é fogos, é cachorro. Aí, tá. Bom, elas ficam meio bugadinhas, as plantinhas aqui. Mas a gente pode estar arrumando. Vou colocar uma aqui. E a outra aqui. Pronto. Assim está ótimo. E não podemos fazer mais nada com elas, né, gente? Deixar só elas brotarem aqui. Eu vou colocar a nossa fauna também para vir dormir. Né, Fauna? O dia foi corrido. Deixa eu ver. Ela está com um pouco de fome. Eu não sei se a Mia fez alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver se fez. Vou colocar aqui e abrir. Nossa, a Mia não fez nada. Aqui, ó, Fauna. Vê aqui pegar a porção, tá? A Fauna vai lá pegar uma porção para poder comer. Depois, sim. Depois ela pode vir dormir. Depois que ela comer. Ela vai dormir. A nossa adquirida Fauna. Oh, que boazinha. Meu, como que ela foi rápida para pescar esses baguinhos de planta bacané? Vocês não acham? Tudo está indo ao nosso favor. Tudo está dando certo por enquanto, né? Agora a gente tem que dar só em cima do nosso Joaquim, né? Vamos ver o que vai dar aí. Vai lá. Come aí. Deixa eu ver a nossa Alexia o que está fazendo. Opa, a Alexia estava também comendo aqui. E a Alexia também está com sono. Né, Alexia? Você pode ir para a sua casa, querida. Depois vir dormir, ó. Olha o quartinho de Alexia. Vai dormir. E a nossa Mia. Nossa Mia está aqui abaixo. Nossa, ela adora esse cantinho. Mas ela também está com fome. Ela preparou tudo aqui e não veio comer. Vem pegar uma porção, Mia. Sobe lá. Vai pegar uma porçãozinha. Opa, suba, 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 suba até lá em cima. Pegar uma porção. Fauna já está comendo? Cadê a Fauna? Onde que ela está? Ela veio dormir sem comer? Sério? Ela está com mais sono do que fome? Então, tá, né? A Alexia já vai se deitar aqui. Para poder descansar. Ok, Alexia. E a Mia, eu coloco ela para comer alguma coisa, né? Porque ela também está com sono. Eu falei, você não vai comer não, Mia? Pega uma porção, come aí. Depois que ela comer, ela vai guardar tudo. E aí vai dormir, né, gente? Ó, tem baguncinha aqui. Ela tem que limpar e sair depois. Ela não quer comer. Deixa eu ver. Ela está guardando aqui. Eu vou guardar aqui na geladeira. Ela prefere dormir. Então vai, amiga. Venha até o seu quarto. Venha dormir. Venha descansar. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nesse episódio já conseguimos aí, então, dois magos de planta vaca. No próximo episódio, já vamos tentar fazer a nossa Agni, né? Dar em cima aí do nosso Joaquim. E já partimos logo para ter um bebê. É, isso mesmo. Isso aí no próximo episódio. Tudo está indo bem até o momento. Estamos conseguindo todos os objetivos rapidamente. e isso é muito legal mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, gente, não deixa de dar seu like, compartilhar e se inscrever no canal, tá? E, gente, temos muitos outros vídeos a mais no canal. Deem uma olhadinha, tá? Temos muitas outras séries, outros desafios que também são legais, assim como as Quatro Irmãs Imortais, ok? Um super beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo do canal da Nessa Gamer. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho